Doutora Ana Carolina Punga Eu queria fazer uma homenagem especial para você, porque é o seguinte Como eu estava dizendo para vocês, a profissão regulamentou A gente estava naquela situação de poucos biomédicos Ainda uma formação, ainda não como a gente queria E o Brasil todo bateu na gente Então quando alguém ia para qualquer região que ele fosse Não tinha biomédico, não tinha concurso O pessoal era contra Então era uma briga muito grande Então nesse início nós tivemos alguns colegas Que praticamente desbravaram o Brasil Foram com a cara e com a coragem Enfrentaram, comeram o pão de abamaçou Mas conseguiram fazer o mal na nossa categoria Depois também nós descobrimos que Descobrimos não, era uma coisa nossa Que essa formação que a gente tem Que é uma formação muito grande na área de saúde Novas áreas iam aparecendo E como hoje também O que é, como que acontece? Ah, tem alguns biomédicos que estão atuando em uma área que é nova O que que acontece? Ele vai apresentar para o conselho e o conselho analisa e coloca para uma resolução E a estética que hoje é isso Estética é tudo isso É hoje O que que aconteceu? A Ana Que começou a trabalhar nessa área E que naquela época lá atrás Que ano foi Em 2006 Nos procurou para falar Ah, não estou atuando aqui e tal A gente ficou meio assim Foi no conselho Apresentou o que era a biomedicina nessa área de estética Nós reconhecemos Fizemos uma resolução No começo foi muito difícil Tivemos muitos problemas Mas olha onde chegou a estética A biomedicina estética hoje Sendo a segunda habilitação da biomedicina Né? 12 anos Então eu queria fazer essa homenagem especial Porque a gente tem que reconhecer isso nos colegas Né? Se a biomedicina estética é o que é hoje Com certeza Graças a você A sua coragem Eu não posso falar mãe da biomedicina estética Né? Porque você é nova Né? Não é? Já é vó Tá? Mas eu queria então só realçar isso E dizer que em cada outra habilitação Também nós tiramos pessoas Que eu vejo com sal Mas a estética Com certeza Se a Ana não fosse lá no conselho Não fosse falar E se não tivesse feito a resolução Isso não estaria hoje Para mim na sala Parabéns Não fosse lá no conselho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri